Esse rio Piso no peito da lua, deito no chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Rio abaixo, rio acima, minha sina canaé Só de peça na mardita, me lembrei de Abaité Rio abaixo, rio acima, minha sina canaé Só de peça na mardita, me lembrei de Abaité Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Minha responde, boto preto, quem te deu esse biché Foi limo de mares e a oi, minha cá de mulher Minha responde, boto preto, quem te deu esse biché Foi limo de mares e a oi, minha cá de mulher Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué Pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem viver Tem a ver com o mar Lua ou o sol É o amor que me sendeia Vou sair de mim Leve-me um luar E a grata me acerei Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pega-se e manja Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha a lama Quem eu amo vem viver Vou me preparar Banho de mar Banho de mar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem viver A noite vai ter lua cheia Olha a lama Que tudo pode acontecer Ai, papá E eu só quero lembrar Que a luz da luna Vem o sol Vai um canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro Vai, já vai canoeiro Vai um canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata Vai, já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que eu vejo mudar Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Entre tão panzeiro Nas rodas do rio E nas correntezas Vai um desafio Já vai canoeiro Já vai canoeiro Da tua canoa O teu pensamento A pena enxergar A pena enxergar A pena partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas De um tema rimar Já vai canoeiro Da tua canoa De tantas rimadas Já vai canoeiro Um ponto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas De um tema rimar Já vai canoeiro Da tua canoa De tantas rimadas Já vai canoeiro Do ponto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Canoeiro vai Canoeiro vai